Bom dia, Sunshine! Estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal. Hoje é dia de mais caro e mais barato. E estranhamente, tem um Temac de R$100. Vamos viver esse momento juntos. Vamos começar por ele, sem muitas delongas. Já vamos direto pra ele. Nosso Temacão que tá na promo. Ele é de R$110, ele tá por R$88, com vieira, salmão e ovas. Cole de alga com recheio de vieira, salmão e ovas massagô, sem tempero ou com azeite trufado, com flor de sal, raspa de limão siciliano. Com ou sem cream cheese ou maionese spicy. Ou sem cebolinha, com ou sem arroz. Ovas em falta. Ah, por isso que tá com a promo. A ovas massagô tá em falta, beleza. Com sem tempero ou com tempero? Com azeite trufado, com certeza. Com maionese spicy ou com cream cheese? Cream cheese. Lembrando que o japonês, o asiático, ele gosta muito de maionese, mas a gente colocou o cream cheese aqui. Caraca, gaba. Com sem bolinha, eu quero cru. Com película que mantém a crocância, mas requer a habilidade pra abrir. Cara, eu gostei muito dessa observação, mano. Que era a película. Essa película é a coisa mais espetacular. Pode escolher ele batido ou em pedaços. Que era em pedaços, cubão. E pra deixar ele com preço de 100 reais, vamos pedir 100 arrois. Pra vir com mais recheio. 108 reais. A especialidade da casa. Achei incrível. Segunda opção. Um iFood Gourbet. Pra você ter uma opção mais bruta, ele já é um preço bem mais abaixo dos 100 reais. Ele tem vários box, linha health. Ele dá pra ver que é um cara que tem o seu know-how. Você vê que tem aqui um monte de coisa. Com foie gras, salmão na abacate, Joe de Shishimei. Cara, eu tô com fome. A Selga Mac, nossa, que é um espetáculo por cima. Pô, vamos direto pro salmão, pro temaki. Temakis. Temos aqui temaki de salmão trufado com crispy crocants. É esse aqui que a gente vai pedir, que é o salmão trufado. Tem aqui um monte de acompanhamento que você tem que pagar a mais. Vamos continuar com 47 reais. E pra valer a pena com o temaki de 1 real, que você já vai ver, vamos pedir um temaki de shimeji. R$36,00 pra comparar shimeji com shimeji. Estamos com a maior promoção do iFood. Temaki por 1 real. É exatamente isso que você está ouvindo. Temaki de shimeji limitado 1 por pessoa. 1 por pedido, na verdade, né? Temaki de shimeji refogado, cebolinha, arroz e nori. Porém, é uma tática muito boa onde você não pode ficar sem... Você não pode pedir só o temaki de 1 real. Você tem que pedir alguma coisinha pra dar o pedido mínimo. Então eu pedi aqui um sashimi de salmão, que está num preço razoável, né? Pra São Paulo, R$19,90. E coloquei um cupom pra ficar mais barato ainda. Ou seja, o temaki saiu de graça. O temaki de 1 real saiu de graça. R$27,89. O frete é mais caro que o temaki. Te vejo quando a delivery chegar. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Se prepara pro show de embalagem. Caraca, primeira vez que eu peço um temaki de 1 real, meu irmão. Detalhezinho dos mimos, né? Chegou mimos, Sunshine. Sério. Bela embalagem. Linda, linda, linda. Vamos ver o que importa é dentro, ó. O plásticozinho não rasga. Ou seja, embalagem cara também no negócio. Caraca! Olha que top. Ele vem aqui como se fosse um sneaker novo. Tá ligado? Sneaker head. Aqui, ó. Sneakerzinho. Aí temos aqui haxis personalizados e até nosso guardanapo personalité. Haxis já com os nomes da marca. Tudo, cara. Tudo é marketing. Tudo que você vê aqui, ó. É colorido. É lembrando. Pô, isso daqui é daqui que veio. Personalidade. Tem a sua você também. Legal. Aí, não só satisfeitos. Temos separado. Não pedi. Dessa vez, pedi pra vir do jeito que veio. Também embalagem personalizada. E aqui, separadinho. Wasabi e gengibre. Cara, que espetáculo de embalagem. Vem até uma piscininha pro shoyu. Que isso, meu brother? Tô chocado aqui. É a melhor embalagem que eu vi aqui. Caraca. Olha os frasquinhos de shoyu. Frasquinhos de shoyu. E deve ter tare também, porque vem tudo shoyu. Ó, esse aqui é tare, ó. Você vê que é denso, ó. Ele não cai. O shoyu, você mexe, ó. Você vê que ele tá mexendo. Aqui é tarezão. Experiência completa. Aí, temos aqui. Qual que você acha que foi o mais caro? Das embalagens top? Ou essa embalagem azul? Deixei muito claro que foi esse, né? Acho que tá fácil de descobrir, hein? Embalagem azul linda. Tá erradíssimo. Só uma sacolinha como se fosse... Esse daqui eu comprei as roupas de grife. Esse daqui eu comprei a meia. Mas vem tudo bonitinho também. Não podemos negar. Aqui também tudo personalizado. Separadinho no plástico. E aqui uma embalagem de temaki. Tradicional. Tá mais pesado, inclusive. Os dois aqui são mais leves. Essa é a mais pesada. E estranhamente, o mais barato é esse aqui. Gigantesco. Pô, vem bonito também. Ah, não. Temaki de um real. A embalagem zona já vem mostrando ele. Ele já deu uma caidinha. Não vou mostrar muito. E aqui eu tive que pedir pra dar os 10 reais mínimos. Pedi 5 sashimis que também veio lindo. Vem embalagem de temaki. Pepininho ali. Tudo. Hashi. Show de embalagem. Já com os nossos três foras da embalagem. Claro, tem que valorizar essa embalagem aqui. Vou deixar ela aqui pra caramba. Isso daqui pode até ser ruim a comida. Mas você vai lembrar desse delivery. Você vai falar, caraca. Embalagem maneira. Vem dois bagulhinhos aqui. Caraca, o excesso de embalagem que eles têm. O investimento na experiência do delivery é muito bom, mano. Tá de parabéns. Porém, não adianta ter toda essa embalagem e não ter o sneaker head bonito, né? Vamos abrir o nosso sneaker head, ó. Ele vem aqui com todo o seu designer. Ó o momento dele sair da caixa, ó. Ele vem encaixar aqui. Cara, isso aqui é perfeito. Guardar alguma coisa. Dá pra guardar a caixa pra dar presente pra alguém. Ó que lindo. Esse é o temaki. Ele vem todo o Romero Brito, né? Todo o Romero Britinho. Todo o Nicolas Queijizinho. Caiu todo o recheio. Caiu bastante parte do recheio. Já dá pra ver. Esse é o mediano. Estourou a alga. Aqui, ó. Alga aberta. Pedi dois desse porque eu fiquei com muita vontade de comer um salmão trufado. A gente mede pra tudo que... Eita, preula. Salmão trufado veio com tanto recheio que caiu... Nossa, a alga dele já tá toda estourada. Esfolada, meu brother. Caraca, meu mano. Dá pra ver que o arroz é bom. Nossa, isso aqui deu até vergonha de mostrar. Só vou deixar aqui no canto. O que que aconteceu? O excesso de recheio do temaki causa essa coisa não tão bonita. Olha, o mais barato e mais caro, como disse um inscrito muito querido, não é porque é mais barato que vai ser ruim. Estamos com um temaki de R$1,00, um temaki de R$40,00, um temaki de R$100,00 aqui na sua frente. E o de R$1,00 pro de R$40,00, eu não vejo tanta diferença. É óbvio, é uma promoção. Mas ó, consegue diferenciar? Consigo diferenciar por causa do shimeji. Esse shimeji mais fino, ele é um shimeji mais caro. Poxa, comendo é bem levinho assim, ele desfia na tua boca. Uma maionese meio, não é quentis. Apesar que falam que os japoneses, eles comem maionese de verdade, né? Ó, já tá caindo aqui também. Um bom temaki. A alga, obviamente, já deteriorada, porém, uma boa maionese, um bom shimeji. Porém, aqui ó, eu nem lembro o nome do lugar que eu pedi. Tá boa, chave. Tinha que pegar em algum lugar. Ele é o que menos tem embalagem. A embalagem dele é de papelão simples. É um bom temaki de R$1,00. Por R$1,00 você não tem nem como que reclamar. O arroz tá bom. Dá pra comer até o final, tranquilo. Esse maquinho. Mas indo pro final, começa a ficar só arroz. Mas como eu disse, por R$1,00, é uma promoção muito bem feita. Aí, consequentemente, eu pedi uma coisa mais cara, que é o sashimizinho. Vamos ver se compensa também. Eu sei, a comparação não é do sashimi. O sashimi tá bem mais apresentável que o temaki, mano. Uma bela apresentação do sashimi. Olha a fatiazinha aqui de salmão. Uma bela peça. Eu nunca ponho o shoyu, mas com essas embalagens aqui, porra, tem que pôr, né? Olha, de rosquear ainda. Pra você não explodir na tua cara. Perfeito, mano. Tem dosador? Uh, esse aqui é o tare. Agora eu vou ter que passar tare. Passar um sashimi no tare, eu nunca passei. Ficou bom. Bom demais. Cara, excelente o sashimi. Eu pediria no de R$1,00 de novo. Não lembro qual é, mas pediria. Vamos utilizar o shoyu agora também. Moleque, tem embalagem. É o rei do marketing, velho. Você pede no lugar de novo por causa disso daqui. Ó, o shoyu já sai um pouco mais bruto. Já fiz minha piscina. E tem shoyu pra caramba aqui. Dá pra comer muito mais que pra um T-Mac. Dá até vontade de guardar essa piscininha. Muito foda. Um bom sashimi. Nada reclamado de R$1,00. Claro, a diferença pro nosso second T-Max. Lembrando que o mais caro e mais barato não é do mesmo sabor. É pra mostrar o que dá pra comprar com mais caro e o que dá pra comprar com mais barato. Tanto que o nosso último aqui é com ovas e vieiras. Vamos pra esse, que é o da embalagens top. Olha, com todo respeito ao sushi chique, eu não sei se você vai assistir esse vídeo. Eu espero que sim. Parabéns, suas embalagens são lindas. Apresentação do T-Mac, não tanto. Se vocês tiverem aquela opção da alga embalada, por favor, investe nisso, velho. Vocês investem em uma coisa tão incrível. Investir na embalagem da alga crocante é espetacular, mano. Faz a diferença muito grande. Inclusive dá vontade de experimentar. Porque você vê aqui que o T-Mac já é com shimeji de excelente qualidade. O shimeji já é outra experiência. Não vem green cheese, não vem maionese. Apenas um tare, ó. Se você for ir olhando. E a mesma ideia. O shimeji não vem até o final. Porém, sobrou bastante aqui na caixa do Romero Brito, né? Cara, o shimeji é outra... É muito diferente, mano. Faz a diferença já. Um investimento um pouco mais alto. As embalagens tem até número de saque aqui. Muito legal, mano. Um show de embalagem. Eu acho que é o maior investimento em embalagem que eu já vi na minha vida. E o T-Mac também é um bom investimento. Eu investiria na alga crocante. É um pouco mais difícil. Inclusive, eu amei o jeito que o Nayoro preparou. Que ele deixa claro. Embalagem de T-Mac você gostaria? É mais difícil de tirar. Eu achei isso genial. Já que o nosso T-Mac de salmão trufado, parece que o motoboy foi atropelado. Aconteceu alguma coisa com ele, tadinho. Não é culpa dele. Não vou colocar a culpa no moleque que não tem nada a ver com isso. Mas aqui, mano, deu uma embola... Cara, eu ia ficar triste de pedir um T-Mac e ele vem nesse naipe assim. Eu sei, é porque o arroz tá bom. A alga já derreteu toda aqui, mas eu já começo o T-Mac no final, pô. Essa alga aqui tá embaçada de comer. Vamos ver se tá com o gosto do trufado, pelo menos. Gostoso. Cara, tô sentindo bastante o gosto do maçarico. Pra não dar trufa, não. Do azeite, né? Hum. Esse aqui tá bem molhadinho. O arroz parece até melhor que os outros dois que eu comi. Apesar de ser provavelmente o mesmo do shimei. Já aprendi uma coisa recentemente, que um bom sushi man, o sabor tá no arroz. É um bom arroz. E esse arroz tá muito gostoso. Talvez seja por causa do azeite. Deixou ele molhadinho. Mas eu não consigo sentir o gosto do trufado. Eu consigo sentir o gosto do maçaricaro, mas do trufado, não. Estamos aqui com o adorável da noite. Com a sua bordinha toda protegida aqui. Temar que tá dando uma suada. O cheiro, confesso que não é tão agradável assim. Olha, ele tá deslizando na alga. Nossa, essa alga é outra parada, velho. Ela vem com jeito crocante absurdo. Irmão, o cheiro não é muito convidativo mesmo. Uh, já tá saindo aqui. Por que isso? Ah, eu pedi completo sem arroz. Eu esqueci disso. Cara, temar que vem explodindo também. Cubos de salmão. Considerável. Olha o tamanho do cubo. Um cubão. Vai cair aqui mais. Esse daqui, na primeira mordida, você já sente o gosto do trufado. A alga continua crocante. Ué, é um pouco da temacão. Caraca. Hum. Hum. É proteína pro resto do mês inteiro. Desse não tem como eu falar. Não tem até o arroz no final. Olha isso. Parece um tacos de temaki. É muita ovas também. O gosto do trufado é muito bom. Esse daqui. Você sente um pouquinho das raspas de limão também. Porém, tá um cheiro de frutos do mar muito forte. Eu não sei o que te falar. Pelo preço, de média de um real. Pela embalagem, sushi chique. Pelo sabor, Nayoro. Porém, eu não pediria o mais caro do Nayoro. Pediria o mais. Um salmão completo mesmo. Não precisaria vir com ovas e vieiras que talvez eu nem senti o gosto de tão rápido que foi. Mas, temos um excelente ganhador dessa noite, que foi você. Muito obrigado por ter ficado até aqui, cara. E você que é dono do estabelecimento, aprenda com sushi chique. Claro mesmo. Excelente embalagem. Eu tô impressionado. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba. Gaba.